Gente, um bolo de limão com iogurte que eu trouxe aqui na casa de uma amiga para servir. Olha, ficou fofinho, delicioso. Vou mostrar aqui a receita para vocês. Muito bom! Colocar no liquidificador os ovos, iogurte natural, eu estou usando o grego, mas pode ser também o normal, raspas e suco de limão siciliano, que também pode ser qualquer outro tipo de limão. E bater o liquidificador por 2 minutos até ficar homogêneo. Agora misturar os secos, farinha de trigo peneirada, açúcar e fermento. Misturar tudo. Virar a mistura do liquidificador nos secos e mexer até ficar homogêneo, mas não mexer demais. Untar com desmoldante a forma ou untar e enfarinhar e assar o bolo no forno pré-aquecido a 180 até o palito sair limpo ou 35 minutos. Deixar amornar e virar no prato de servir. Para a calda, misturar açúcar de confeiteiro glaçúcar com suco de limão siciliano e mexer até ficar nesse ponto. Colocar por cima do bolo e servir. O bolo fica fofinho, super saboroso. Espero que vocês gostem! O bolo fica fofinho, super saboroso. O bolo fica fofinho, super saboroso.